Deixa aí, tire o peso dos seus ombros pra seguir Sem se lamentar dos tombos, deixe entrar Essa luz que te define no final Ficarão somente as recordações No lugar das angústias põe a luz que vai brilhar Envolver a tua vida e tudo vai bem Se pra mim você se volta, eu já sei O sentimento prevalece no final A vida se faz com essas horas Pequenas maravilhas na voz do coração Mundos se vão, mas essas horas Breves horas ficarão Tudo que eu errei, as águas vão levar Mas eu agora sei que estou no meu lugar Ficarão somente as recordações No lugar das angústias põe a luz que vai brilhar Envolver a tua vida e tudo vai bem Se pra mim você se volta, eu já sei O sentimento prevalece no final A vida se faz com essas horas Pequenas maravilhas Pequenas maravilhas na voz do coração Mundos se vão, mas essas horas Mundos se vão, mas essas horas A vida se vai, mas essas horas